Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nessa noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo, me estendeu a mão Você atirou os meus braços e beijou-me com emoção E batendo a paixão recolhida No delírio de felicidade E só lúcio você me vê Amor, salvagem De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em só lúcio você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Como é triste acordar E não te ver E deixa muitos likes Dê muitos likes Vai no meu sininho Dá notificação E dá um toque no sininho E outra coisa Vai na descrição do meu vídeo Do meu canal O meu Instagram tá na descrição Do meu vídeo Do meu canal E dê muitos likes E vai lá Dá um toque no sininho Olha Aqui tá o sino E o sininho Vai pra vocês O sino Primeiro, ó Ó a zoadinha do sininho Olha o sininho aí Esse é o sininho E agora vai o companheiro A dupla infernal Dupla De São Paulo Sino e sininho, ó É o sininho E o sininho Os dois juntos, ó Faz a maior baderna, ó Olha que baderna Que sininho Pra vocês É o sininho Sininho E o 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 sininho